Juliette ultrapassa Graça Massa Fera no Instagram Juliette segue fazendo um sucesso estrandoso no Instagram A advogada e maquiadora paraibana favorita ao prêmio de 1,5 milhão no final do BBB21 nesta terça-feira é um caso de sucesso na rede social Tinha pouco mais de 3 mil seguidores quando entrou no confinamento E nesta segunda-feira dia 3 alcançou 23,4 milhões São mais seguidores do que Graça Massa Fera Também ex-BBB Que soma 23,3 milhões de seguidores na rede social Agora entre todos os participantes do BBB Juliette Freire só está atrás da apresentadora Sabrina Sato Que é seguida por 29,6 milhões